Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um dispositivo aqui que auxilia ferramentas muito interessante, trata-se de um magnetizador e desmagnetizador de ferramentas. Muito útil na bancada de eletrônica, é um aparelhinho muito simples, custa em torno de dez reais, vou deixar o link aqui embaixo do Aliexpress pra quem tiver interesse, é bem barato e pode salvar muitas situações, né? Muitas vezes a gente precisa imantar ou desimantar uma chave. Qual a vantagem de você ter uma chave imantada? Basicamente é você reter o parafuso na posição, principalmente em áreas confinadas, né? Aquelas áreas apertadas, onde você não consegue pegar com a mão ou segurar com a outra mão, a própria chave segura o parafuso e você faz o aperto naquela situação. Então, é muito útil nessa parte, evita também de perder parafusos, você pode capturar o parafuso com a chave, se ele soltar, desde que a chave esteja imantada. Por outro lado, chaves imantadas às vezes também atrapalham certas situações, então você pode precisar desmagnetizar. Esse dispositivo simples e barato quebra um galhão na bancada porque ele faz os dois papéis, ele magnetiza e quando você não quiser mais que a ferramenta esteja magnetizada, ele desmagnetiza. Então, basicamente um pouquinho de teoria sobre isso, existem três maneiras de você magnetizar ou imantar um material metálico. Basicamente, a imantação por atrito, onde você pega um imã e desliza num único sentido da ferramenta e você vai conseguir imantar, magnetizar essa ferramenta. O que que ele faz é você atrita o material com esse imã permanente e depois os elétrons livres que estão aqui vão estar todos orientados pro mesmo sentido, porque como funciona a questão do magnetismo? Mas você tem uma série de elétrons livres aqui, eles estão aqui de uma forma caótica, orientando pra lados distintos. Todo material tem um certo magnetismo, mas quando você tem esses elétrons, essas cargas posicionadas em sentidos diferentes, vocês não estão orientados pro mesmo sentido, você não tem ganho de campo magnético ali. Quando você orienta todos no mesmo sentido, é como se você somasse o campo de cada um, fortalecendo ali o campo naquela naquela direção e daí você consegue efetivamente sentir o campo magnético da ferramenta, porque basicamente o magnetismo seria a um movimento de cargas elétricas que acontece no material, né? As cargas elétricas e o átomo em si, ele nunca tá parado, ele tá sempre em movimento e eles produzem também o seu próprio campo magnético, né? Além das partículas elementares como prótons, nêutrons e elétrons, tem um campo magnético intrínseco deles que se chama spin, é uma propriedade quântica da matéria, se chama spin. Fora isso, o magnetismo seria esse fenômeno que atrai metais e ímãs. Então, eles são, eles conseguem se atrair mutualmente graças a essa disposição dos chamados vetores de momento de dipolo magnético que tem no interior desses materiais, ok? Além disso, é importante saber que todo material magnetizado, ele tem também um limite de temperatura pra se manter magnetizado, imantado. Então, dependendo do material, esse ponto de temperatura se chama ponto corri, esse ponto seria a temperatura máxima em que o material consegue se manter magnetizado. Então, como exemplo, só pra gente ter uma referência, o ferro tem a temperatura do ponto corrido de setecentos e setenta graus e o níquel sete trezentos e cinquenta e quatro graus. Portanto, acima dessas temperaturas, os materiais podem perder o magnetismo. Outra forma também é você ter choques mecânicos. Se você pegar isso aqui e bater com o martelo, você pode também desmantar a ferramenta por desorientar os dipolos magnéticos do material. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBOE que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantenha a sua promoção de dez placas do Platafase por cinco dólares. O processo é muito fácil, faz a cotação aqui das placas. Em seguida, com a cotação, você sobe o layout da placa, o desenho da placa que você quer que seja feita. É feito uma revisão desse desenho, se for aprovado ou é liberado para pagamento, você faz o pagamento, ele segue pra fabricação, o envio e depois a confirmação do recebimento das placas. É muito simples e bem rápido esse processo, ok, pessoal? Vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse. Voltando pro nosso vídeo. Então, pancadas violentas aqui no metal podem também prejudicar a imantação. Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, cê tem três formas de imantar, né? Eu já falei a primeira que é por atrito, a segunda é por indução magnética, se você deixar uma ferramenta ao lado de um campo magnético forte, uma forte, não precisa encostar, depois de algum tempo ela pode estar imantada por proximidade, isso é por indução magnética, seria a segunda forma. A primeira é atrito, segunda indução magnética e a terceira por corrente elétrica. A gente sabe que é uma carga elétrica em movimento, produz o que? Um campo magnético. Sendo assim, o que acontece? Um material que for, por exemplo, se eu pegar um fio e enrolar aqui e alimentar, né? Com uma corrente elétrica, vai acontecer que a ferramenta vai ficar imantada e eu vou estar construindo um eletroíma. É o princípio do eletroíma, você imantar por corrente elétrica. Ok, pessoal? Então, vamos lá ao uso dessa ferramenta. Parece simples, mas tem alguns detalhes importantes pra você ter o melhor uso dela e o máximo de performance. Primeiro, pra magnetizar a área de magnetização, a gente nota que tem esse perfil aqui, retangular. Já a área de desmagnetização, tem uma espécie de uma escadinha aqui. Isso aqui não é um enfeite, isso tem um propósito e a gente tem que usar isso de maneira correta pra tirar melhor performance, principalmente na desmagnetização. Muitas vezes a gente magnetiza, quando vai desmagnetizar, ainda fica um resíduo de campo magnético, de de imantação na ponta da ferramenta e provavelmente você pode não querer isso, você quer que ela fique totalmente desmagnetizada. Então, vou mostrar aqui como fazer. Bom, primeiro, vou fazer o teste com essa chave aqui, a gente vê que ela não está magnetizada, eu não consigo pegar nenhum desses parafusinhos, agora eu vou fazer o processo de magnetização, eu insiro aqui nessa região, vou até o fim, uma das técnicas interessantes é você manter isso de forma lenta, se você quiser que tenha uma boa magnetização, você pode fazer uma segunda inserção, até mais vezes, isso vai dar mais força pra sua magnetização e agora vamos ver aqui o que acontece, ó, eu consigo pegar os parafusos, tá lá, ok? Ela está magnetizada, magnetizada. Agora, ao mesmo tempo, eu não quero mais que ela fique magnetizada, eu vou desmagnetizar. Então, como é o procedimento aqui? Eu vou inserir várias vezes seguindo a escadinha, então, aqui no primeiro degrau, eu vou inserir também lentamente, retornar, faço repetidamente no segundo degrau, sem pressa, tá, pessoal? E depois no terceiro degrau. Essa ferramenta é um pouco larga, eu não vou conseguir aqui no quarto, mas ok, não tem problema, vou repetir aqui um no terceiro. Por que isso? Porque aqui é como se você utilizasse os ângulos aqui dos do campo magnético em diversas situações aqui pra poder anular os campos que tem da magnetização. Testando aqui a ferramenta, a gente nota que agora ela está completamente desmagnetizado, ela não pega mais nada, ó. Os mesmos parafusos, o mesmo material, não pega mais nada. Como é que ela funciona internamente? Ela tem dois ímãs aqui, um ímã aqui embaixo e um ímã aqui em cima. Quando a gente magnetiza, os dois ímãs se potencializam, o campo vem aqui pra baixo, pra um lado e pro outro, fazendo um campo reforçado aqui e magnetizando a ferramenta. Na parte de cima, você tem apenas a ação deste ímã do centro, porque aqui em cima não tem ímã. Então, aqui, os campos estão orientados com as linhas de campo em diversas direções que vão anular a magnetização da ferramenta, principalmente se você for usando os degraus aqui, porque você vai atuando em diversos ângulos, pegando várias linhas de campo aqui e anulando todas elas, porque se você faz só uma aqui embaixo, ele vai desmagnetizar parcialmente, mas não totalmente. Então, portanto, seguir essa rotina aqui da escadinha, garante o que você anule é o máximo do campo magnético que tem na ferramenta. Essa é a forma de funcionamento da ferramenta, OK? Vamos fazer um teste com mais uma? Vou pegar essa ferramenta aqui menor. Vamos lá. Primeiro, nota-se que ela está totalmente desimantada e vou inserir aqui uma, duas, três vezes e tá lá. Tá bem, bem legal, bem magnetizadinha, OK? Agora vamos desimantar, desmagnetizar primeira escadinha, segunda, terceira, quarta também não vai que ela não é tão fininha, mas vamos lá, vamos fazer aqui de novo. E aí o que acontece? Totalmente desmagnetizada. Muito simples, eficaz, vale a pena ter uma na bancada quando você precisa, principalmente porque pode acontecer aquela situação de que uma chave ficou magnetizada do nada, né? Normalmente isso ocorre por indução magnética. Repara que se você trabalha com um equipamento que tenha transformadores e tudo mais, está mexendo com uma chave de fenda nas proximidades, equipamento que trabalhe com alta corrente. Você pode ter uma indução ali e magnetizar sem querer uma ferramenta. Isso acontece e às vezes você tá trabalhando lá, você não quer que a ferramenta esteja magnetizada porque ela pode atrapalhar em algumas situações. Então, você usa aqui e apenas desmagnetiza. É o contrário, eu preciso de uma chave, uma área muito restrita, eu preciso colocar já com um parafuso na ponta, segurando, né? Uma chave Phillips, seja qual for, eu preciso magnetizar, você vem, magnetiza aqui e quando você achar que não precisa mais, desmagnetiza. A durabilidade é muito grande, ele usa ímãs do tipo cerâmico aqui, são dois ímãs como eu já falei, ele não usa ímãs de neodímio, por exemplo, que são ímãs de alta potência, não tem necessidade, ele por si só já é capaz de fazer o trabalho os dois princípios aqui com eficiência, ok, pessoal? Então, tá aí, fica a dica aí pra vocês que precisem ter um aparelhinho desse, um módulozinho desse aqui pra auxiliar nas nossas ferramentas da bancada de eletrônica, com certeza vai trazer uma grande utilidade aí em várias situações que a gente passa, ok? Se vocês gostaram aí dessa dica de ferramentas, clique no like, não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí